Eu não estou com muita vontade de pregar, se vocês não me ajudarem, se vocês não me ajudarem, daí nós vamos ficar tudo aqui com cara de vontade de ir embora rápido. E Deus tem algo para nós nesses dias, nós tivemos nesses dias de batalha, de libertação, o Senhor mudando o nível de batalha, o nível de principado, disso tudo, e é muito claro, a dominação de Jezabel, o meio que ela age, nós estamos num país governado por mulher, onde tem a capacidade, a autoridade para manipular, para fazer aquilo que a gente sabe que são os frutos de Jezabel, chega essa época do ano do calor também, as mulheres também ficam um pouco mais à vontade na roupa, também queria pedir que vocês observem isso, que o corpo de vocês seja para a honra e glória e louvor do Senhor, e tudo são coisas que nós vamos batalhando, em nome de Jesus, e a consciência precisa vir sobre a igreja, a igreja precisa estar consciente do seu papel, os homens da igreja precisam ter uma mente pura, as mulheres da igreja tem que ter um comportamento também sensato, tendo equilíbrio das coisas, sabendo aquilo que vão do nosso país, às vezes, não digo chorar porque seria demagogia, mas a angústia que causa da gente ver o que acontece com as meninas nesse país, com as jovens nesse país, o nível de balada, a quantidade de gravidez infantil, a quantidade de meninas grávidas e que o pai não quer nem saber, e é tempo de despertar e tudo isso passa por nós, isso passa pela igreja, a igreja tem que estar atenta, a igreja é o último ponto que tem, por isso que a questão do homossexualismo, eles odeiam tanto a igreja, porque a igreja é o único organismo que resiste a isto, a igreja é o único lugar onde se fala que o homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, a igreja é o único organismo que fala que existe um tempo para todas as coisas, existe um tempo para namorar, existe um tempo para beijar, existe tudo, e o dia que a igreja parar de se preocupar com isso, daí a sociedade vai desandar para valer, sabemos que o casamento é algo da parte de Deus, sabemos do espírito e sensualidade que está sobre a nossa nação, as mulheres brasileiras quando saem daqui vai passar já, as gracinhas já começam nos guichês a imigração, os agentes da imigração já querem saber o que as mulheres estão indo fazendo no outro país, a quantidade de mulheres que vai para entrar na Espanha volta já da imigração, as mulheres que vão viram a Portugal, e é um tempo da igreja estar atenta a isto, nós igreja, igreja local, igreja local, e Deus está levantando esse tempo, um tempo muito especial, por isso que eu quero reforçar o convite para que amanhã nós estejamos todos juntos, no força máxima, é a família caminhando na mesma direção, a família caminhando debaixo de uma mesma palavra, não adianta o homem, o sacerdote do lar falar uma coisa e a mulher resistir, não adianta o marido e a esposa falarem em uma direção e a filha ou o filho resistir, por isso nós estamos fazendo esse esforço, força máxima, ver se a gente consegue enquadrar toda a igreja, se nós como igreja consigamos desenvolver um mesmo pensamento, que quando sair daqui vai o pai, a mãe e os filhos conversando sobre o conteúdo da palavra, aquilo que Deus trouxe, então amanhã faça um esforço, dobrado, para estar aqui amanhã, eu vou orar para que Deus abençoe a palavra nesta noite, para que Deus abençoe a cada um que está aqui, você possa ter seu ouvido liberado para aquilo que Deus vai trazer, ter entendimento correto da palavra, porque muitas vezes nós falamos A aqui, você entende B aqui e sai falando C lá fora, então que você esteja com ouvido afinado, amém? Vamos levantar nossas mãos, nos rendendo ao Senhor, porque nós somos dependentes dEle, nós somos dependentes do Senhor, pai tudo que nós fazemos aqui é para a honra e glória do teu nome, nós queremos te obedecer, nós queremos te ouvir, pai o Senhor nos chamou para travarmos uma batalha sobre esta terra, o Senhor nos deu esta terra por herança, o Senhor disse que esta terra é uma terra de adoradores, o Senhor disse que esta terra é uma terra que vai ser transformada, o Senhor disse que a sua presença será permanente no nosso meio e nós cremos nisso pai, pai amado toma minha vida nesta noite em nome de Jesus, que eu possa ser um instrumento teu, que eu possa transmitir pai aquilo que está no seu coração, pai nós queremos mudança, nós queremos na autoridade do nome de Jesus, repreender todo o principal de potestade, pai nós queremos que o Senhor lute com Jezabel por nós, porque o enfrentamento dela é com o Senhor, mas que a gente possa localizar, que a gente possa identificar, que a gente possa dizer que nós somos contra em nome de Jesus, que nós não toleramos Jezabel no nosso meio, nós repreendemos todo o espírito de sensualidade, seja ela masculino, seja ela feminino, caia por terra em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito que produz a distorção no caráter das pessoas, no caráter dos jovens, nós repreendemos esse espírito de sensualidade que está sobre a nossa nação e aquilo que nós estamos começando nesta noite, começa a atingir outros lugares, começa a falar outros corações, nós queremos uma terra santa Senhor, nós queremos desenvolver famílias santas, nós queremos formar pessoas sadias, de caráter, de comportamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pai amado nos visita nesta noite, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor, aplauda mais forte, aplauda mais forte, aplauda mais forte, em nome de Jesus, você está num culto, você veio para adorar o Senhor, você veio para manifestar o teu amor, o teu carinho pelo Senhor, você veio para manifestar a sua indignação com as coisas que acontecem, você veio para apresentar o seu corpo, como sacrifício vivo, vivo, para transformação desta terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, o Espírito Santo de Deus, aleluia, estenda a sua mão para mim, fala apóstolo, o Senhor está certo, nesta batalha, amém, pais, vocês não sabem o que acontece com os seus filhos, mas não é disso que eu vou falar, só quero alertar, vocês não sabem, Mateus 26, 8, vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo, para que esse desperdício, digam comigo, para que esse desperdício, e uma das questões mais discutidas na nossa fé, é sobre o assunto das ofertas, você falou sobre dízimo e oferta na igreja, só de eu falar oferta, até algumas pessoas já fiquem que nem gato bravo, arrepiado, só de falar a palavra oferta, só de falar a palavra dízimo, já pode cutucando a pessoa que está ao lado e perguntando, já não fizeram oferta nesta noite? será que ele vai fazer oferta de novo? Acabou de fazer uma oferta? Tal é a preocupação, e a resposta é não, não faremos oferta nesta noite novamente, respire aliviado, respire aliviado, fala que bom, o meu dinheiro vai continuar grudado comigo, eu não vou soltar ele por nada nesta noite, o dinheiro está ligado, a nossa confiança, o dinheiro está ligado, a nossa segurança, tem pessoas que dizem, não consigo ter paz, ou viver sem ter uma reserva no banco? Quem já ouviu isso? Se eu não tiver uma reservinha no banco, que seja 100 mil, 200 mil, reservinha básica, não consigo ter tranquilidade, se eu não tiver poupado isso, guardado isso, eu não sei nem viver, eu fico inseguro o tempo todo, eu fico com o coração palpitando, porque o dinheiro me traz segurança, o dinheiro me traz tranquilidade, se que como com o dinheiro a gente pudesse resolver todas as questões? Pergunte a um pai que tem um filho mergulhado no crack, desse 200 mil reais, ou 300 mil reais, ou 1 milhão de reais, ou 2 milhões de reais, traz alguma tranquilidade a esse pai? Pergunte a um pai, que vetou sua filha saindo de casa na sexta-feira, e nem sabe para onde a filha vai, e nem sabe como a filha vai voltar, porque muitas vezes parece no domingo, na hora do almoço, e a gente vê as meninas aqui na hora da escola dominicana, que elas estão se beijando entre mulheres, se beijando entre homens, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não traz paz para esse pai? E a gente assim mesmo tem segurança do dinheiro, acho que o dinheiro é o centro da nossa vida. E eu quero dizer para vocês que tem uma coisa que me deixa muito feliz no ministério, é o grau de compreensão, que alguns alcançam, e nos acompanham com relação a esse assunto. Saber que nós somos dependentes do Senhor, que é dele que vem todas as coisas, que é ele quem muda a minha história da noite para o dia, que eu durmo pobre num dia, acordo rico no outro. É ele quem providencia para mim o recurso, não é porque quando eu falo para mim, se inclua nisso para todos. Esses dias tive uma experiência muito interessante aqui na igreja. Uma irmã recebeu a sua indenização do trabalho. E recebeu um bom dinheiro, pagou tudo, acertou a sua vida, vem na igreja, acertou, quis fazer, eu digo acertou não é pagamento, porque é voluntário, não tem carnê. Diga comigo, não tem carnê de dízimo. Eu não gero boleto, não gero nada, tudo isso é voluntário. E a irmã vem na igreja e acertou tudo, abençoa a igreja com oferta, com primície e com dízimo. E outro dia nós conversávamos. E ela falou assim, olha eu guardei uma reserva. Para alguma eventualidade eu deixei na minha conta. Deixei lá na minha conta uma quantia de dinheiro. E ela me falou qual era a quantia. Qual não é a minha surpresa? No domingo que vem, olha eu ver o relatório das ofertas de dízimos. Aquela irmã colocou toda a sua reserva no envelope. Oito mil reais, para que você não fique imaginando também, que a igreja recebeu uma grande quantia, foi oito mil reais. Mas eu falo é do coração. Eu falo de pessoas que entram na dependência de Deus por algo maior. Que deviam ao amém. Vocês não estão bravos com a irmã, porque ela fez isso, né? Vocês não estão bravos, porque a irmã fez isso, porque Deus tocou. Porque o amém de vocês, o amém de quem está bravo. Eu não vou pedir dinheiro para vocês. A palavra vai tomar outra direção. Fique relaxado, por favor. Vocês estão tensos. Eu vou pegar essa palavra e vou conduzir ela para um outro lugar. Pode ficar descansado. Ela declarou a sua confiança que ela tem no Senhor. Agora, sabe o que vai acontecer com ela? O Senhor vai derramar algo poderoso sobre a sua vida. Sem que ela peça. Porque as ofertas se tornam memorial. Para o Senhor. Amém? Os améns? Quanto mais você confia. Levanta a sua mãozinha. Quanto mais eu confio. Fala com gosto. Quanto mais eu confio. Mais. Mais. Vem sobre a minha vida. Sabe por que nenhum de nós é suficientemente forte ou rico ou poderoso para abençoar o Senhor mais do que Ele nos abençoa. Então, para cada um seu, Ele multiplica por cem. Obrigado pelo amém, Nathanael. Você está ligado. O resto está dormindo. Só para ilustrar. Quando eu tinha agência e nós tínhamos um cliente. Sabe qual que era a preocupação do cliente com a gente? Se a gente estava ganhando bem. Ele sempre perguntou. Vocês estão ganhando bem? Vocês estão cobrando o preço justo? Vocês estão tendo lucro comigo? Olha, o que que esse homem tem? Mas daí, todo bom negócio que eu tinha. Para quem era a primeira pessoa que eu ia falar. Todo grande desconto que eu tinha da Rede Globo. Qual era a primeira pessoa com quem eu ia falar? Era com ele. Porque havia um relacionamento de confiança, de parceria. De fidelidade. O dinheiro está ligado à nossa imagem. Quantas pessoas têm uma imagem construída. A base do dinheiro está ligada à nossa imagem. Eu vejo como as pessoas ricas são tratadas. Tem toda uma cultura já no país para os ricos. O meu banco é prime. Ou é premier. Ou é personalité. Como que é do Banco do Brasil? Não, do... Como? Só para eu pegar, turma. Como que é? A Estilo ali, o Daniel Pioli. Ela falou, Estilo, é comigo mesmo. Outro dia, eu fui lá no banco, lá no HSBC Premier. Fui pagar uma conta para o meu filho. Fui entrando lá. Moço, ei moço. O senhor é premier? Não, o senhor não pode entrar. Mas eu vim pagar uma conta para o meu filho. Vou ter que enfrentar a fila. Já não basta quando eu vou para mim mesmo, já tenho que enfrentar a fila. Agora, para ele também. Porque existe uma cultura. De tratamento diferencial. De reconhecimento. Sobre a vida das pessoas. Isso é uma cultura capitalista. Uma cultura do nosso país. A Audi está trazendo 15 carros R8 mesmo, Otadeu. É? É, que era um dos candidatos. 15 carros, Audi, R8. Então, você vai olhar para essas pessoas, aonde eles pararem. Você fala, esse é um dos 15. O carro vai custar, acho que perto de um milhão de reais. Uma cultura, para distinguir as pessoas. Nós vamos ser diferentes das pessoas. O dinheiro nos proporciona isto. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E tudo, para nos colocar em uma posição privilegiada. Poderia falar mais sobre dinheiro nesta noite. Aquilo que ele proporciona, o que ele significa. Mas o senhor quer que eu fale nesta noite de uma outra oferta. O senhor quer que eu fale nesta noite de uma oferta que não tem dinheiro que pague. De uma oferta que mexa no coração dele. Uma oferta que o dinheiro não tem como comprar. É uma oferta que extrapola o seu eu. A sua oferta extrapola o seu eu. Quando ele alcança a outra pessoa. Porque todas essas ofertas que eu estou falando. Elas se concentram em mim. Eu sou o centro. Eu sou o importante. Eu sou personalité, prime, ando de áudio. Jato executivo, primeira classe. Mas tem uma oferta que o senhor quer diferente. Tem uma oferta que mexe com o senhor. Tem uma oferta que se torna um memorial eterno diante de Deus. Essa oferta que eu quero. É a oferta da nossa vida. Dizendo o senhor. Recebe a minha vida. A favor de outros. Vocês não ouviram o que eu falei. Senão vocês não dariam amém. Senhor. Recebe a minha vida. A favor de outros. Pega esse. Esse cidadão humano. Maior pecador. E transforma numa oferta. A favor de outros. Para que possa abençoar outros. Que possa tirar outros do pecado. Para que possa tirar outros das drogas. Da prostituição. Essa oferta. Que o senhor está querendo da sua igreja. Nesses dias. Essa oferta. É uma oferta de morte. Morte do eu. É uma oferta. A favor da cruz. Eu quero pegar a minha vida. E falar. Senhor. Usa a minha vida. A favor da cruz. Por que na cruz. Está a salvação. Por que na cruz. Está a libertação das pessoas. Por que está na cruz. A ressurreição. Das pessoas. Dizendo. Senhor. Nós fomos crucificados. Com o senhor. Abra lá. Romanos 6.6. Eu vou falar. Eu já falei isso para vocês. O dia que eu deixei a empresa. E falei. Minha vida é para o ministério. Eu falei. Minha vida é para o ministério. Só cabe isso na minha vida. Ter a minha vida. A favor dos outros. Pois sabemos isso. Nosso velho homem. Foi com ele crucificado. Para que o corpo do pecado. Seja desfeito. Afim de não servimos mais ao pecado. Diga. Eu fui crucificado com Cristo. Fale forte comigo. Eu fui crucificado com Cristo. Para que o meu corpo. Não sirva mais ao pecado. Não sirva mais ao pecado. Mas sirva a Deus. 1 Coríntios 1.23. Fala da pregação. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Diga comigo. Escândalo. Escândalo. Para os judeus. E loucura. Para os gregos. Nesses dias. Nós estamos pregando a loucura da cruz. Sim. Loucura da cruz. Estamos crucificando o velho homem. Nós estamos pregando isso. Nesses dias. De arrependimento. Não entendam outra coisa. A igreja está pregando. Nesses dias. Arrependimento. Arrependimento. As nossas vidas estão sendo alvo de arrependimento diante do Senhor. Arrependimento. Não é voto. Nós não estamos fazendo um voto. Eu não estou fazendo penitência. Penitência eu fazia quando era romano. Eu estou apresentando o meu corpo ao Senhor. Para dizer do meu desejo de arrependimento. E que o meu arrependimento alcance a outras pessoas. Eu li lá em Mateus. Abra de novo lá comigo. Mateus 26.8 E vou dizer para vocês. E nós estamos conseguindo. Eu vou dizer para vocês. Nós estamos conseguindo. São esses sonhos. Vocês não tem ideia do que foi o sonho que essa mulher disse da Praça Santa Terezinha. O Carlos Valério Evangelista pesquisou. Quem era para governar a questão de Aparecida era para ser a diocese de Taubaté. Aparecida era para estar ligado. Que era considerada a rainha dos céus. Era para estar ligado a Taubaté. Daí Roma decidiu. Erguer uma basílica e fazer uma diocese em Aparecida. Daí o bispo de Taubaté falou. Eu não vou ficar por baixo nessa história. Eu vou construir aqui uma catedral para Santa Terezinha de Lisier. É Lisier mesmo ou é da Ávila? Santa Terezinha de Lisier. Eu vou trazer de lá. E vou colocar nessa terra. Para substituir. O que nós estamos perdendo com a Aparecida. Taubaté é uma capital espiritual da idolatria. Saiba disso. A Praça Santa Terezinha. Onde ela viveu lá. Saiba como é chamada a Praça Santa Terezinha antigamente. Praça da Matança. Ali era o local de enforcamento dos presos. E Deus está nesses dias. Quebrando esta conexão nesta cidade. Diga comigo. Eu faço parte disso. Você que está no sonho de Deus. Diga. Eu faço parte disso. Uma coluna de 150 anos de iniquidade. Nesta cidade foi quebrada. Em nome de Jesus. E daí vocês ficam preocupados. E julgando e fazendo. Mateus 26,8. Jesus na casa de uma mulher. Na casa de um. Jantando na casa de um fariseu. Aparece uma mulher. Com vaso de alabastro. E derrama sobre Jesus. Valeu uma fortuna aquilo. Valeu uma fortuna aquilo. Que aquela mulher estava fazendo. E sempre. Tem alguém. Que fica indignado. Você faz alguma coisa pra Jesus. Sempre vai ter alguém. Que fica indignado. Sempre. Sempre tem alguém que não entende. E nesse caso aqui. Foram os discípulos. E eles falaram entre eles. Que desperdício. Fazer isso com Jesus. Que desperdício. Derramar esse azeite. Esse perfume. Sobre Jesus. Seria melhor a gente vender isso aí. E dar o dinheiro pros pobres. Ia resolver o problema de meia, doze, oito ou dez. Pobres. Vou ensinar algo. Para toda a sua vida. Só faz uma oferta extravagante. Quem tem um coração sarado. Eu vou repetir em português. Só faz uma oferta extravagante. Quem tem um coração sarado. Livre. Se não, não faz. E aquela mulher com todo o pecado dela, ela era livre. Ela pegou tudo que tinha ver e derramou. Sabe por quê? Porque Jesus entendeu o sentido daquela oferta. Aquela mulher não estava fazendo uma oferta comum. O importante para nós hoje é que o Senhor entenda porquê nós estamos fazendo a oferta que nós estamos fazendo. Para mim o que importa hoje é que Jesus saiba porquê que eu estou com a cabeça raspada juntamente com os meus irmãos. Para mim o que importa é que Jesus saiba o porquê que eu estou usando a barba por estes dias. Para mim o que importa é que Jesus saiba o porquê que eu estou andando de preto. Porque é para Ele. Não cabe outra pessoa neste processo que não seja Ele. Às vezes nós fazemos isso até de forma solidária. Às vezes nós pegamos o nosso cabelo e rapamos a cabeça igual o Neymar que fica ridículo. Eu vejo os homens tudo com a cabeça igual o Neymar, tudo moicano, cada coisa horrível. Cada paraíba feio. Aquele está meio moicano, hein? Acertei um aqui, pá! Mas não estou falando isso pessoalmente, eu estou falando que é a pressão que é exercida sobre nós. Daí a igreja, alguns homens rapam a cabeça. Será melhor? Será que eles estão fazendo o voto do Nazireu? Que voto do Nazireu que nada? Vai cuidar da sua vida, eu leio a minha Bíblia, conheço. Vai dizer que eu estou fazendo o voto de Nazireu. Vocês acham que eu sou louco? É isso mesmo, não pode passar. O Alain nunca seria Nazireu. Não pode passar a navalha na cabeça. E uma série de outras coisas que tem. Por que não pergunta ao apóstolo, por que isso? O que Deus está falando para a nossa cidade? O que o Senhor quer expressar com isso? O que o Senhor quer expressar com isso? Jesus entendeu que aquela oferta era um ato profético sobre ele, preparando ele para o sepultamento. A oferta daquela mulher não era algo comum. Aquela mulher teve uma revelação da parte de Deus. Sabe o que falta para a gente? Revelação da parte de Deus. Revelação da parte de Deus. É o que falta, é o que falta para a igreja de hoje. Revelação, aquilo que Deus quer. Nós convivemos bem com tudo. Nós convivemos bem com todo tipo de hipocrisia baseada no dinheiro. Mas quando Deus fala, nós não suportamos aquilo que o Senhor fala. Sabe por que não suporta? Porque eu não ando ainda de jato executivo. Ainda sou apóstolo de um pequeno rebanho. Pode olhar tudo feio para mim que não tem medo. Jesus diz, ela está me preparando para o meu sepultamento. No caso das mulheres aqui na igreja. E por favor, não se sintam engrandecidas. Vou falar novamente. Fizeram... Por aquilo que o Senhor vai fazer na nossa cidade. Gostei do amém. E se amém pode ser mais forte. E não estou convidando ninguém para fazer. Esse ato profético que foi feito esses dias. Está sendo feito nessa casa. Precede... Diga comigo. Precede... A presença... Permanente... Dele... No nosso... Meio... Vou repetir. Esta oferta... Precede... A presença... Permanente... Dele... No nosso... Meio... Porque ele achou... Pessoas... Que foram capazes... De se expor... De ir para a cruz... De enfrentar... A favor... Dos outros... Nenhum... Nenhum de nós aqui... Carecas... E barbudos... E mulheres... Ninguém fez... Falou... Senhor... Eu estou fazendo isso... Libera isso para a minha vida... Nós fizemos isso... Senhor... Venha sobre nós... Eu quero sentir... O peso do pecado... Dessa cidade... Na minha vida... Eu quero ser um pouquinho... Da tua cruz... Isto... Precede... A presença... Permanente... Dele... No nosso... Meio... Quando ele encontra... Um povo desse jeito... E daí a solução... Da presença dele... Está vindo sobre a nossa cidade... Outros ministérios... Que a gente nem conversa... Está começando a fazer... Está começando a ofertar... Para ele... Dessa forma... Porque esse dinheiro... Não paga... Você pode trazer... Oferta que for... Eu não sei a origem... Você pode vir aqui hoje... Acabou de soltar um banco... Vem aqui trazer uma oferta... Eu não sei de onde veio... Mas quando eu vejo vocês... Veja ali o Daniel... Por que você fez isso? Ele tem uma resposta... Porque resolveu... Ofertar... Ao Senhor... Mas a religião... Religião... Nos limitou... Até... O que... Ofertar... Para o nosso... Deus... Foi limitada... A sua oferta... Pode se tornar... Motivo de escândalo... Para... Os religiosos... Deus... Deus não está preocupado... Com cabelo curto... Ou comprido... Nós estamos quebrando... Uma cultura que está... Sobre o nosso país... Amém... Amém... Nós estamos quebrando... Essa cultura... Da sensualidade... Amém... Está sendo enfrentado... Isso em nome de Jesus... E algumas vozes... Já começam a dizer... Isso já está escapando... Da nossa cidade... Vocês não ouviram... Isso está escapando... Da nossa cidade... Isso está se tornando... Uma torre de transmissão... E o Senhor vai recebendo... Essa oferta... Da nossa nação... Porque nós nos escandalizamos... Quando a gente vê... Aquela mulherada... Pelada... Na escola de samba... Nós achamos... O maior barato... Essa oferta... Que Deus está querendo... Nesse tempo... Uma terra de adoradores... Que não mede esforços... Para ter a presença de Deus... A igreja de Taubaté... Está se movendo... Nessa direção... O Senhor está falando... Com homens e mulheres... De outro ministério... O Taubaté... Está derramando... Perfume... Sobre o Senhor... Levante a sua mão... E diga... Taubaté... Está derramando... Perfume... Sobre o Senhor... Sobre o Senhor... É isso que nós estamos fazendo... Nesses dias... Aplauda o Senhor... Aplauda o Senhor... Ele será... Perfumado aqui... A noiva aqui... É perfumada... A noiva aqui... É cheirosa... A noiva aqui... Não feda o pecado... Oh... 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 Rabaxeca... Rababalaz... Aleluia... O Senhor diz que vai visitar esta terra... E nós estamos trazendo ele... Porque não mede esforço... Para querer ele no nosso meio... Isto... Será... Por memorial... Diga comigo... Memorial... Eterno... Vocês entenderam o que eu falei... Eu perdoo vocês... Eu estou dizendo... Que isto vai ficar gravado... No coração de Deus... Por toda... E... Eter... Nidade... Memorial... Eterno... Como ele fez com esta mulher... Que derramou o perfume sobre ele... falar onde esse evangelho for contado essa mulher será lembrada isso vai fazer parte da história da mudança da nossa cidade em Tavatea João 10 17 e 18 antes de vir pregar na hora da adoração estava com o meu joelho dobrado lá atrás sabe porquê? está aqui, olha por isso o pai me ama porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la digo ninguém atira de mim mas eu espontaneamente dou eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tomar tornar a tomá-la esse é o mandato que eu recebi do meu pai Jesus 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 ele se fez oferta de forma voluntária quero ver se vocês entendem o que eu estou falando pela quantidade de amém vocês não entenderam ninguém tomava a vida de Jesus ele deu a sua vida a meu favor os carecas de plantão as mulheres sem maquiagem de plantão levante a sua mão e diga ninguém me obrigou eu fiz como meu senhor eu dei a favor de outros nunca falamos sobre isso mas eu estava guardando essas coisas Deus estava guardando eu sou boca dele também quando agrada a ele ele deu a sua vida eu estou dando um pouquinho da minha vida eu estou dando um pouquinho da minha reputação eu estou dando um pouquinho da minha beleza porque eu quero fazer isso por outros diga para o irmão que está do seu lado a sua vida tem que chegar em outros repita isso forte a sua vida tem que chegar em outros e como Jesus teve o poder para dar tem o poder para tomar você dá e ele te devolve você dá e ele te devolve eu e você somos resultado de uma oferta de sacrifício diga amém todo mundo porque isso é para todo mundo nós somos resultado de uma oferta de sacrifício a paz a felicidade o gozo a alegria e tudo que você tem é fruto de uma oferta de sacrifício feito na cruz do calvário de forma espontânea voluntária Colossenses 1.24 Paulo falando agora me regozijo do que padeço por vós e na minha carne diga e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja Kiko tem base nós podemos fazer nossa vida tem que sair diga pro seu irmão deixe de ser egoísta mude a sua oração fale forte pro seu irmão xingue ele as chances que você tem deixe de ser egoísta alcance a outros pense nos outros sacrifique por outros busque a outros deixe cumprir na sua vida se arrependa pelos pecados da igreja se arrependa pelos pecados que não são seus pessoas estão sendo salvas pelo que está sendo feito na igreja de Itaubaté o que você tem dado por resgate nem dinheiro quanto mais algo que custe a você só pra colaborar Lucas 7,38 a pecadora que ungiu os pés de Jesus a pecadora entrou na casa do fariseu onde Jesus estava derramou perfume sobre ele regou a Jesus com as suas lágrimas lavou com perfume regou com as suas lágrimas enxugou com os cabelos beijou os seus pés e ungiu a sua cabeça vocês sabem como é um fariseu o fariseu vindo aquilo espumou de raiva e já partiu pra cima de Jesus falou Jesus se você soubesse quem é essa mulher olha o senhor como profeta não está com nada o senhor como profeta não está sabendo nem quem está vindo na sua presença daí Jesus resolveu 744 47 olha que Jesus confronta o fariseu então voltando-se para a mulher disse a Simão vestiu essa mulher eu entrei na tua casa ô Simão e você não deu água para os meus pés porém ela regou com lágrimas os meus pés e enxugou com os seus cabelos ô fariseu você não me deu um beijo mas ela desde que entrou não cessou de beijar os meus pés você ô fariseu não me ungiu a cabeça com óleo mas essa me ungiu os pés com um guento por isso os seus pecados são perdoados por isso os seus pecados são perdoados mas sabe qual era a questão do fariseu o fariseu gostava de se mostrar melhor do que os outros o fariseu queria dizer Jesus eu e você tem uma distância eu estou em cima e o senhor está embaixo coitadinho do fariseu coitado do fariseu você não faz água você não me ungiu você não não me beijou você não me saudou mas aquele fariseu estava dizendo para Jesus Jesus eu sou bom demais para fazer isso para o senhor eu já ultrapassei o nível daquele que faz essas coisas para o senhor o que você entendeu que eu vou falar e daí André o fariseu falou o senhor eu sou melhor do que o senhor ele falou cara acorda para a vida fique atento para as ofertas além do dinheiro que o senhor gosta eu quero continuar entre os pecadores e beijando os pés de Jesus eu quero continuar entre os pecadores e fazendo as minhas ofertas de sacrifício e achando que um pouquinho da cruz está sobre mim por outros nada além disso eu quero fazer ofertas que agrade o meu senhor e para isso é necessário o meu corpo vai o meu corpo se para isso é necessário a minha imagem vai a minha imagem porque eu quero agradar a Deus mais do que o dinheiro olha o passo do elefantinho eu não estou falando contra o dinheiro o dinheiro é importantíssimo na vida eu estou falando que o senhor quer um pouco a mais ele quer sua vida ele quer sua sinceridade ele quer sua fidelidade com ele naquilo que ele deixou como legado para a igreja é isso que ele quer é isso que nesses dias nós estamos tendo condição e esta unção para despertar para isso que está vindo sobre nós Jesus se atentou no meio da multidão para os pães e os peixes agradou a Jesus um punhadinho de pão e de peixe naquele momento ele disse que o dinheiro não servia para nada nem 200 denários seria capaz de comprar um punhadinho de pão e peixe foi o suficiente uau na fome do profeta um pedacinho de bolo foi suficiente para restaurar a vida daquela viúva não foi o dinheiro foi o coração da viúva entender que o profeta que batia na porta da sua casa era alguém que vinha da parte de Deus entenda que quem bate na porta da sua casa é alguém que vem da parte de Deus no gasofilácio duas moedas agradaram o coração do Senhor porque era tudo que aquela viúva tinha e para Abraão e Isaac havia um cordeiro e quero dizer uma coisa para vocês eu posso ofertar sempre aquilo que o Senhor me pedir pode trazer aqui o Gilberto pode por aqui o Gilberto é meu amigo ei Gilberto meu irmão aleluia vou voltar a falar eu posso ofertar tudo que o Senhor me pede porque sempre tem um cordeiro esperando por mim uau vocês não entenderam o que eu falei vocês não entenderam eu tenho convicção que vocês não entenderam a profundidade disso que eu estou falando vocês não entenderam infelizmente chama um profeta de fora por favor chama uma pausa de fora para vir pregar isso que eu estou falando aqui porque vocês não estão me entendendo precisa de alguém de fora para vir falar isso que eu estou falando aqui nessa noite vocês não creem o que eu estou falando vocês não estão entendendo o que eu estou falando vocês não estão entendendo a profundidade daquilo que eu estou falando que você pode ofertar o que for na sua vida sua barba seu cabelo seu bigode o seu carro sua casa seus filhos tudo porque o Senhor tem um cordeiro preparado para você que é possível que substitui e que te abençoa é isto nunca a minha oferta vai ultrapassar este cordeiro que está esperando por mim aonde eu vou e que eu oferto tem um cordeiro por mim o que que acontece ele vem em meu favor dou meu carro tem um cordeiro esperando para mim com outro carro melhor do que eu tinha dou tudo que eu tinha de dinheiro tem um outro cordeiro esperando por mim me trazendo tudo de volta que eu dei aleluia você pode entregar a sua vida hoje você fala eu quero abandonar o meu pecado hoje porque tem um cordeiro preparado para mim para me dar uma vida nova em nome de Jesus tem um cordeiro esperando por mim tem diga comigo tem um cordeiro esperando por mim você pode fazer salto comigo tem um cordeiro esperando por mim tem um cordeiro esperando pela sua imagem uau uau Jesus cada um do seu jeito mas eu quero dizer mas eu quero dizer para você levante a sua mãozinha valem 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 demonstre o seu arrependimento a favor de outros valem 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 demonstre o seu arrependimento a favor de outros a nossa terra está sendo transformada pelo sobrenatural de Deus eu vou repetir para vocês acorda o irmão que está do seu lado fala o irmão o que ele está falando é importante fala o irmão o que ele está falando é importante hoje não é abobrinha ele está falando uma coisa muito séria fala essa terra está sendo transformada pelo sobrenatural sem a gente sair de casa só com ato profético os anjos estão descendo e o pau está comendo e nós estamos aqui e vai ali vai ali dá umas voltinhas bate umas coisas joga água nas outras estenda sua mão e diga o sobrenatural está vindo sobre esta terra apresenta dele é permanente no nosso meio uau não fique apenas assistindo não é a seu favor embora a sua oferta fique como um memorial eterno a minha parte eu fiz vou procurar alguém que fale isto que eu estou falando porque daí ficará de mais fácil entendimento e aceitação mas é isto que o senhor tem para a sua vida nesta noite em nome de Jesus vamos ficar em pé vamos ficar em pé para a sua vida para a sua vida para a sua vida para a sua vida Obrigado.